Homem é preso, suspeito de cometer estupro. Só dá uma olhada nos detalhes deste caso e entenda a história comigo no tribunão. Vamos assistir. O suspeito acabou preso pela polícia militar. A vítima também foi levada para a delegacia. O caso aconteceu no bairro Três Lagoas. De acordo com a PM, a mulher participava de uma festa. O homem estava no local e seria amigo da família. Durante a confraternização, a mulher e o parceiro acabaram brigando. Ela foi se deitar e o rapaz a seguiu. Achando que era o marido tentando se reconciliar, vítima e suspeito cometeram o ato sexual. Só que em um determinado momento, a mulher percebeu que não se tratava do marido. A vítima, em choque, chamou os familiares que teriam agredido o suspeito. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado. E cabe à autoridade de plantão decidir se ele deverá responder pelo estupro. Que história esquisita, né gente? História estranha, né? Rapaz, agora vai ter que responder aí para o estupro. Estupro.